Olá! Sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. Dê seu like, compartilhe esse vídeo. Agora eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol. Eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer essa blusa. E agora vamos para o material da aula de hoje. E só para não esquecer, bora tricotar! 47 pontos na agulha de número 9. 1, 2, e completarei os 47. Retorno para dar continuidade ao trabalho. Pronto, eu completei os 47 pontos na agulha. O ponto em borda. Vou fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Passo a lampe para frente, faço 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Mais 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Essa sequência eu vou estar realizando ela até o ponto de borda. E faço o ponto em borda, que é em tricô. Como eu falei com vocês, o ponto em borda. Olha, aqui eu tenho 3 pontos em tricô. Eu vou fazer 3 pontos em tricô, acompanhando os pontos. Dá para ver bem visível aqui os 3 pontos em meia. Faço os 3 pontos em meia. 3 pontos em meia. Novamente, 3 pontos em tricô. Parei essa sequência por mais 6 carreiras, né? Porque eu já tenho 2. Eu vou precisar de 8 carreiras para completar o ponto em barra. Aí eu retorno para dar continuidade ao próximo passo. Já completei as 8 carreiras que eu preciso. Coloco o ponto em tricô. E vou para o ponto em meia. Olha. Eu termino com o ponto de borda. Com todas as carreiras do avesso, eu vou fazer um ponto de tricô. Farei até no final da carreira. Aí eu volto para falar com vocês. Viro o trabalho. Um ponto em borda, que é o ponto em tricô. E eu vou para o ponto em meia. O trabalho todo dessa blusa será em ponto de meia, tá bom? Completarei 35 cm. O próximo passo que eu vou apresentar é fazer a cava da blusa. Faço um ponto, coloco ele na agulha e pego dois pontos juntos. Um ponto, eu já tirei. Dois. Coloco na agulha e pego dois juntos. Três. Agora eu vou até o final da carreira fazendo um ponto de tricô. Cheguei no final da carreira, faço o último ponto, viro o trabalho. Agora eu vou arrematar três pontos em ponto de meia. Faço o primeiro ponto em meia, coloco na agulha, faço dois juntos em meia. Um, volto o ponto para a agulha seguinte e faço dois pontos em meia. E agora o terceiro ponto. Pronto. Tricotarei em ponto de meia até o final da carreira. Cheguei no último ponto. E agora eu vou tirar dois pontos. Vamos lá. Faço um ponto em tricô, coloco na agulha e pego dois juntos em tricô. Tirei um ponto, volto para a agulha, pego novamente dois pontos juntos e tirei mais um. E continuo tricotando até o final da carreira. Viro a agulha, novamente, faço um ponto em meia, coloco na agulha, pego dois juntos em meia. Um ponto, novamente, e pego dois juntos em meia. Vamos lá. Dois pontos juntos em meia, eu tirei dois pontos. E continuo tricotando até o final da carreira. Vou mostrar para vocês. Na primeira carreira eu tirei três pontos, na segunda eu tirei dois. Deu um total de cinco. Deixa eu passar para vocês o próximo passo. É, tricotarei vinte e dois centímetros em ponto de meia. Pronto, terminei os vinte e dois centímetros. Vamos iniciar a cava do decote. Um ponto e meia, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco pontos eu vou deixar. Faço dois pontos e meia. Eu passo o primeiro sobre o segundo. Vou para o próximo. O primeiro sobre o segundo. E matarei até deixar os cinco últimos pontos. Mais um. Um. Pronto. Tenho cinco pontos. Tenho uma agulha. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Vira o trabalho. Faço esses cinco pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Agora eu vou arrematar todos os cinco pontos. Faço dois pontos e meia. Faço o primeiro sobre o segundo. Vou para o próximo ponto. Faço o primeiro sobre o segundo. Mais um pontinho. E por último, vamos finalizar. Olha aqui o decote, tá vendo? Já faz uma canoa. Vou botar lá aqui, tá? Vou dar um nozinho aqui, olha. Os cinco pontos do outro lado eu vou tricotar normalmente. Vamos lá. Um ponto em tricô. Tricô. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Viro a agulha. Faço os cinco pontos e meia. Agora eu vou arrematar os pontos. Dois pontos em tricô. Dois pontos em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo. Vou para o próximo. Farei essa sequência até ficar um único ponto, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei no último ponto. Pronto. Terminei a parte das costas. Deixa eu passar para vocês. Eu vou estar iniciando agora a parte da frente. O mesmo processo, esse mesmo acompanhamento até aqui no início da cava. Aí eu retorno para a gente dar continuidade na parte da frente. Estou retornando. Já completei os trinta e cinco centímetros em ponto de meia. Agora eu vou iniciar com o arremate da cava. Vamos lá. Eu faço um ponto e meia. Coloco na agulha. Pego dois pontos juntos e meia. Tirei um ponto. Coloco na agulha de novo. Pego mais dois pontos juntos e meia. Já são dois pontos. Então, para o terceiro arremate. Coloco na agulha e faço novamente dois pontos juntos e meia. Eu já arrematei três pontos, olha. Tricotarei em ponto de meia novamente até o final da carreira. Aí eu retorno para falar com vocês. Pronto. Cheguei no último ponto da carreira. Viro a agulha. E vou fazer novamente três arremate agora no avesso do tricô. Faço um ponto em tricô. Coloco na agulha. Pego dois pontos juntos em tricô. Fiz uma diminuição. Coloco na agulha de novo. Faço mais dois pontos juntos em tricô. Finalizando novamente o último ponto junto. Vamos lá. Dois pontos em tricô. Tricotarei até o final da carreira. Aí eu retorno para falar com vocês mais uma vez. Pronto. Cheguei no final da carreira. Faço um ponto em meia. Coloco na agulha. Faço dois pontos juntos em meia. Tirei um ponto. Volto para a agulha. E faço novamente mais dois pontos juntos em meia. Eu tirei mais dois pontos. Coloco na agulha e pego dois pontos juntos em meia. E continuo tricotando ponto em meia. Então, cheguei no final da carreira. Faço o último ponto em meia. Farei as duas últimas diminuições. Coloco na agulha. Pego dois pontos juntos em tricô. Volto o ponto para a agulha de novo. E pego mais dois pontos juntos em tricô. Agora eu continuo fazendo pontos de tricô. Tricotarei 19 centímetros em ponto de meia. Aí eu retorno para dar continuidade ao trabalho. Pronto. Agora vamos para o decote. Farei seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Farei o arremate até deixar seis pontos finais também. Vamos lá. Faço dois pontos em meia. Passo o primeiro sobre o segundo. Mais um ponto e meia. Mais um ponto e meia. Novamente o primeiro sobre o segundo. E vou dando continuidade. Pronto. Tenho seis pontos na agulha. Vou até o final da carreira. Viro o trabalho. Novamente, tricotarei mais seis pontos em tricô. E continuo tricotando. Mais uma carreira de um ponto de tricô. Normal, tá? O ponto saiu, é só pegar e colocar na agulha novamente e tricotar ele. Pronto. Farei mais uma carreira. Totalizando quatro carreiras após o remate. Mais uma vez. E agora eu vou arrematar todos os pontos. Vamos lá. Passo dois pontos em meia. Passo o primeiro sobre o segundo. Novamente. Passo o mesmo processo. Corto um pedaço. E passo dentro desse ponto. Vamos lá. Vou para o outro lado. Colocar uma lã aqui. Dá uma passadinha. E vou dar um nó. Vamos lá. Continuo fazendo seis pontos em tricô. Retorno com seis pontos em meia. Aqui eu vou fazer dois pontos em tricô. Faço o primeiro sobre o segundo. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fricotarei mais quatro carreiras. Vamos lá. Agora é só arrematar os cinco pontos. Vamos lá. E passo dentro desse ponto. Pronto. Ficou fechadinha. Pronto. Já terminei a parte da frente. Agora eu vou iniciar o processo da manga. Me acompanhe. Colocarei 26 pontos na agulha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vou completar até os 26 pontos. Aí eu retorno. Completei os 26 pontos já. Farei o seguinte. Um ponto em borda, que é um ponto em tricô. Três pontos em meia. Um, dois, três. Passa lá pra frente. Três pontos em tricô. Volta lá pra trás. Três pontos em meia. E por último ponto em borda. Já tricotei uma carreira. Tricotarei mais sete carreiras. Aí eu retorno pra falar com vocês. Já terminei as oito carreiras. Mais eu estou mudando pra agulha número dez. Farei dez carreiras em ponto de meia. Aí eu retorno pra dar continuidade ao trabalho. Tricotei já as dez carreiras. Agora eu vou começar o processo de aumento. Eu vou aumentar um ponto de cada lado. Tanto no início do trabalho. Como no final. Eu coloco a agulha entre o primeiro e o segundo. Faço um ponto. E coloco na agulha. Tá? Aí eu faço ele um ponto de meia. Terminei o último ponto. Viro o trabalho. Coloco a agulha entre o primeiro e o segundo. Faço um ponto em tricô. Volto e coloco na agulha. Aumentei um ponto. E eu vou fazer um ponto de tricô. . . Parei mais dez carreiras. Aí eu retorno pra fazer outro processo de aumento. Deixa eu mostrar a manga. Já completei mais dez carreiras. Olha. Já dá pra gente perceber o aumento. Tá vendo? Olha. Olha, eu venho até aqui retinho e depois eu já começo a aumentar pro lado direito. Então, olha, eu feito 10 carreiras, aumentei um ponto, fiz mais 10. Eu vou colocar o ponto entre o primeiro e o segundo, faço um ponto em meia e coloco ele na agulha. E vou tricotar ele novamente e farei um ponto de meia. E vou tricotar ele até o final da carreira, retorno pra falar com você. Fiquei o último ponto, viro, vou fazer outro aumento, vamos lá. Coloca a agulha entre o primeiro e o segundo, faço a lã, faço um novo ponto e coloco na agulha. Pronto, eu aumentei. Fiquei. A cada 10 carreiras, eu vou aumentar um ponto de cada lado, por 55 cm. Aí, eu retorno pra dar continuidade ao próximo passo da manga. Pronto, já terminei os 55 cm, agora vamos dar continuidade. Farei dois pontos e meia. Passo o primeiro sobre o segundo, tirei um ponto. Faço novamente mais um ponto e meia, faço o mesmo sucesso. Farei mais um ponto e meia, passo o primeiro sobre o segundo. Aqui, eu diminui três pontos. Tricotarei até o último ponto, aí eu retorno pra falar com vocês. Cheguei no último ponto e meia, faço ele, viro o trabalho. Farei dois pontos em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo, tirei um ponto. Faço mais um ponto em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo. Agora, faço mais um ponto e, novamente, eu passo o primeiro sobre o segundo. Tirei três pontos. Tricotarei até o final da carreira. Aí, novamente, cheguei no último ponto. Continuarei fazendo o arremate. Vamos lá. Três pontos e meia. Passo o primeiro sobre o segundo, tirei um ponto. Passo mais um ponto e meia. Passo o primeiro sobre o segundo. Olha aqui, como já tá ficando o arremate. Olha aqui, eu tirei os três pontos aqui, os dois. Continuo em ponto de meia até o final da carreira. Último ponto, viro o trabalho. Passo dois pontos em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo. Passo mais um ponto em tricô. E, novamente, o primeiro sobre o segundo. Tirei dois pontos. E continuo fazendo os pontos em tricô. Pronto. Vim no final da carreira. Passarei a próxima instrução. Do início do arremate, eu vou estar começando a arrematar agora por vinte e dois centímetros. Parei a diminuir somente um ponto. Vamos lá. Passo um ponto. Coloco na agulha e tiro um. Cada duas carreiras, eu vou diminuir um ponto do início e do final do trabalho. Aí, eu volto pra falar com vocês. Pronto. Terminei os vinte e dois centímetros, fazendo a diminuição de um lado e do outro. Me sobraram... Doze pontos. Eu vou arrematar todos de uma vez. Vamos lá. Passo o primeiro sobre o segundo. Tirei um ponto. Vou para o segundo. Passo o primeiro sobre o segundo. Essa sequência, eu vou até o último ponto. Pronto. Cheguei no último ponto. Corto um pedaço da lã. E passo dentro desse ponto. Olha aqui, já terminei a manga. Parei a outra manga. Aí, eu retorno pra dar o próximo passo pra vocês de como vai fazer a costura. Pronto. Já tricotei. Quatro peças que eu vou precisar. Olha. Aqui estão as duas mangas. Essa daqui é a parte das costas. Aqui é a parte da frente. Agora, eu vou orientar como vocês vão fazer a costura. Me acompanhem. Eu vou começar unindo a parte das costas com a parte da frente. Aqui, olha. Eu vou começar por essas duas partes pequenas. Do lado direito. Pego um ponto e meia. Vou para o outro ponto e meia. Do outro lado. Novamente, o ponto e meia. Pego o ponto e meia. Pego o próximo. Venho aqui, né? No último pontinho. Do outro lado. Olha aqui. A costura fica no avesso do trabalho. Dá pra ver? Olha o lado direito como fica o ponto. Tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer do outro lado. A mesma coisa. Eu pego o final da manga. Olha aqui. Essa parte é a manga. Eu dobro ao meio. Aí, eu marco com a lã. Eu venho na parte do ombro, na costura. Vou introduzir a agulha. O trabalho pra costurar vai ser do lado direito. Eu vou pegar um pontinho aqui, olha. E vou pegar o outro pontinho do outro lado, tá? Pra não soltar. Eu vou lá onde eu comecei o arremate da manga. Quando eu tirei os três pontos. Os três pontos da parte das costas. Então, eu vou estar costurando esta parte. Meia essa parte. E estarei costurando a manga. E logo a seguir, unirei as costas com a parte da frente. No canal, já tem um vídeo o qual eu ensino costurar em ponto de meia. Logo após terminar a costura da blusa, eu retorno. Pronto. Estou retornando pra mostrar o trabalho pra vocês. Eu quero agradecer a Deus por estar comigo nesse projeto. E quero agradecer a cada um de vocês que estão me acompanhando. Muito obrigada. E até a próxima aula. E até a próxima aula.